Olá, eu sou Thiago Botelho do canal Solta e Superação e hoje a gente vai acompanhar a saga do P.O.I. Rugby na preparação física desse ano de 2016. Vamos lá! Na semana passada, a gente tinha começado a treinar ritmo e coordenação motora e terminou na aula de jump. Saíram até muito bem. Eles estão com a coordenação motora melhor, um pouco mais trabalhada e o ritmo também muito melhor. Se saíram muito bem, estão de parabéns. Agora, nessa semana, eu resolvi colocar um trabalho na água, uma hidrosnástica. E quando a gente fala de hidrosnástica, muita gente pensa nos velhinhos na piscina, brincando e sendo felizes. Não foi assim. dificultei a aula para que eles possam sentir o impacto, porque tem a turbulência que a água causa quando você realizou os movimentos nela. Então, quanto mais eles se movimentavam, mais turbulenta ficava a água e mais dificificava a aula. Então, como eu juntei muita gente na água e que incentivei a botarem muita força, para eles, cada movimento era uma tortura. E terminou ficando do jeito que eu queria. Eles saíram na piscina muito cansados, eles estavam exaustos. E na aula seguinte, eu já fiz uma aula mais lúdica, com algumas brincadeiras em dupla, em trio, brincada de equilíbrio no bode, para eu ver como é que estava o equilíbrio de cada um. Foi mais aula para se divertir, o pessoal ri, mas na sexta-feira, voltei com a aula mais difícil, para eles sentirem novamente, aquele cansaço, aquela fadiga, e ver que não é tão fácil assim em droginástica. E para a próxima semana, eu já vou querer trabalhar técnicas de corrida. Todo time tem que correr, correr bem, e a gente vai começar a treinar isso aí, para a gente fazer uma corridinha de rua. Então acompanhe nosso canal, se inscreve, curte, compartilhe, tem também as redes sociais, Instagram e Facebook, e eu aguardo você. Saúde e superação!